Vamos ver que tem aquele baú ali. Não, vamo descer, vai. Não seja mais scrap, não seja mais scrap. Flashes. 70 gols dos cupês. É, acho que pelo visto eu vou acabar zerando essa run hack 100%. O fogo está semelhante, não é algo diferente. O fogo está sendo um deles de frente para a sua conta. Não estivesse mais incripecada agora ou não. Se você poderá de ir pra eu ir para você, eu vou te matar no Hulk. Falei! 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 Aqui vamos até o final. Hã? É uma coisa que eu vou fazer. Eu já vou setar aqui a Firebird Wind. Ah! 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 É melhor deixar você ficar sabendo. Em algum lugar desse tempo eu caguei. Desculpa. Ai ai. Que informação interessante. O que é que é que eu vou deixar essa zona, e eu vou deixar o lugar. Ahn... 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 Parece que a única coisa que tem que parar ali, pelo que eu vi, é só uma luta escutura. Tá, beleza. Não, hoje não vai rolar. Tem que encerrar aqui. Mas amanhã eu pretendo terminar ele. Amanhã eu pretendo. Ok, bom Minha Farou de Wind tá ali. Então amanhã a gente continua daqui. Vou dar um save. E é isso. Muito obrigado aí pela companhia a todos vocês. Adilson, Thales, Vini. Todo mundo que cresceu. Valeu aí Felipe também. Você apareceu daí. Um bom dia, um boa tarde, boa noite. Bora lá minha gente. Vamos continuar esta nossa querida Run Rec. Certo, deixa eu pôr minha janelinha aqui direitinho. Ok. Então continuar da onde paramos. Continuaremos daqui. Um martelo que provavelmente eu vou usar mais. Ah não, não, não. Ah, pera. Eu acho que é... é. Ah, eu não preciso. Tá bom. Pensava que eu ia precisar fazer isso. Mas aparentemente não. Ah, eu não preciso. Tá bom. Pensava que eu ia precisar fazer isso. Opa. Opa. Tem um minho um pouco mais diferente. Tudo bem menos diferente. Sentiga que o Generation MCV. Um bomba, um bomba, um bomba, um bomba. Um bomba, um bomba, um bomba. Tudo bem, é. Um bomba para a propriedade. Ahem. Uau! Nossa, que diferente Tá, e aí? Como que a gente passa aqui? Vai me dizer que eu tenho que fazer esse... Mano, eu tenho que pular isso Caraca Tá, e aqui? Não, eu acho que isso daqui foi... Não é... Acho que isso não é a intenção Ahn... Será que... Eu não sei se isso daqui ajuda Não, acho que é a... É a Rover Boots que ajudaria aqui Caraca, mano, o que eu faço aqui? Caraca, mano, e aí? Eu vou cair lá embaixo Peraí, deixa eu colocar a Farolizu Indy aqui por via das dúvidas Caso dê merda eu caia lá embaixo Ah, merda É, isso que eu temia Eu vou pôr aqui de novo já Mano, o que eu faço aqui, cara? Só se tivesse... É... Alguma coisa que eu desse pra usar o hookshot pra passar por essas coisas Não tem nenhum botão aqui, nem nada do tipo Tinha que ter algum botão aqui, ou alguma coisa assim Caralho Cacete, eu tô... Eu realmente agora tô perdido aqui, cara E lá se vai minha magic Que estranho Tem essa barreira de fogo Eu queria ver o que acontecia Tá Obviamente não é pra... É estranho, porque obviamente não é pra gente pisar aqui Mas como que a gente dá progresso aqui, então? Hum Se tivesse pelo menos um... Um... Algum indício de que tem um bloco do tempo aqui Dá pra eu fazer esse pulo, mas não dá pra subir aqui depois Cara, eu não sei o que fazer Não tem nada aqui Não tem nada aqui, mano Nada, nenhum botão Deixa eu olhar aqui em cima Deixa eu ver uma coisa Eu vou tentar pular aqui de novo E tentar olhar se tem alguma coisa que dá pra acertar Algum botão, alguma coisa Cara, eu realmente não tô enxergando nada Hum, peraí De costas não vai Deixa eu ver Deixa eu ver Não, de costas não vai também Não, de costas não vai também Não, de costas não vai também Não, de costas não vai ter um botão, cara Nada Como que a gente dá progresso aqui, velho? Como que passa por essa sala? É, não vejo Não vejo maneiras de passar por aqui, velho Sei lá, não sei Não, tinha que esperar Se eu tivesse a rover boots aqui Eu acho que dava pra subir isso Não dá não Eu vou deixar a faroura e o wind ali Ah Que estranho Que estranho, não é todo o que cai Tá, vamos usar a minha chave então, né Pra subir lá primeiro, então Eu tenho alguma fada? Tenho Tá, vou dar um save aqui então E vambora Preciso de outra chave Cara, eu preciso de outra chave Não acredito Tá, então o segredo tá naquela Naquela sala, porra Tá, então eu preciso de outra chave Tá, então eu preciso de outra chave Meu HP tá na merda Meu HP tá na merda Caraca, viu, mano? Tá, então eu preciso de outra chave Tá, o segredo tá naquela sala Então Ah, eu vou usar a faroura e zendi Vai Mano, como que a gente dá progresso aqui? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio Eu vou criar um save state aqui Pra fazer um teste Tá, beleza Parece que tem alguns blocos que não caem Ué, não entendi Tem uns blocos que demoram mais pra cair Outros não Olha que estranho Uuuh Você tá zoando com a minha cara Ah Caraca, mano Eu nunca ia descobrir um negócio desse, cara Quer dizer, descobri, mas Velho, what the fuck, irmão Olha que bizarro Nossa, irmão Eu tenho que saber o caminho certo, cara Você é louco, hein, jovem Tchau O que é que é isso? O que é isso? Pronto, cá estamos Tá, vejamos Tem um botão ali Ai ai, geralmente eu vou direto no negócio aqui Mas vamos fazer o puzzle, vai Parece que isso daqui está a mesma Não está exatamente a mesma coisa não Nossa mano, tem tanta coisa aqui que o O frame rate até desce É, está aberta essa porta Opa Bom bicho Mais um pouco eu encosto Eita, eu estou preso Oh Entendeu Meu Deus sério Então tá bom Pegar minhas bombas aqui então Ah Também Botou Eita, né? Que lugar apertado pra lutar contra um... Contra Stalfos, mano. Ah, tá. Interessante. Deixa eu adivinhar, tudo fechado aqui, né? Seria o mais... Mais normal, tá tudo... Oh, meu Deus. Ah... 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 Eita Eita Tá bom bicho de novo Eu quero mais dinheiro Eita Tem dois WTF Eita Caraca 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 Não é foda. 72. Nossos caras realmente levaram a sério esse negócio de Fire Temple, hein? Tô achando que vai ter um botão lá pra cima mesmo. É, imaginei. Uhum, uhum. Cá estamos. Uhum, eu já vou... Acho que eu já vou soltar. Hehehe, que bonitinho. Legal. Gostei. Tá, tem um botão aqui. Mesma coisa? Tá. Willi. Tá, vou recomeçar. Eu acho que não dá tempo. Deixa... Eu não sei porque que eu tô soltando aqui, porque essa é a última sala que eu vou entrar, mas... mesmo assim. Caraca, de novo, mano. É um botão aqui. No meio de nada. É um botão aqui. O que é que é que eu não estou achando? É um botão aqui. anti-sportal, que é o botão aqui. O que é isso? Beleza, acho que é isso. Terminamos a dungeon então? Esse daqui é um caso que eu quero parar do outro lado. Ah, se bem que... Tem um... Tem um caminho pra descer aqui que eu quero... Ver ainda. Só pra ver o que tem aqui. Talvez é mais uma escutula? Caraca, sério? Ah, queria matar no... É, pra mais uma escutula. O que eu imaginei. Ei, tem como eu voltar? Tá? Ou... Tem sim. Por isso essa tochinha. Tá, parece que tem um blue fire ali, né? Então, vamos lá. Pera, eu tenho um blue fire. Agora que eu me lembrei. Nossa, aquele blue fire que eu peguei lá no começo. Era aqui que ele ia ser usado. Eu tinha até esquecido que eu tinha ele. Caraca, irmão. São os olhos jovens. Tomei! 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, Dilson. E aí, meu amiguinho? Caramba, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, Chegou o trampo agora? Opa! Então tá, chegou na hora certa. Mas a gente basicamente terminou aqui o Fire Temple. Bora matar o boss. A volvagem. Olha que puxa saco. Caramba. Zoeira. Valeu, mano. Ah... Vamos lá. Vou fazer o Quick Kill nele. Hum... Se bem que... Essa volvagem... Bom, a gente pode tentar fazer o Quick Kill nela, mas essa volvagem eu acho que ela tá com mais HP do que o normal, cara. Então eu vou gastar bastante, Bobichu. Bobichu. Ah... Eu vou gastar aqui. O que? Ah... Não? O que? Não? 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 Vamos ver quanto de dano dá pra dar nela com 11 bombichus. Não, não custou não. Mais uma hora o pessoal aparece. A Agatha tá doente, então não sei se ela vai colar. É, foi o que eu imaginei. Ela tá com mais HP. Ela tá com bem mais HP. Então eu não ia conseguir dar... Quick kill nela de jeito nenhum. Ah, eu queria pegar arco, caramba. Nossa, eu tô biruta. Quase. Quase. Caraca, ela tá com muito mais HP. Meu Deus. Quase, cara. Eu não ia dar, fazer quick kill nela nunca vei. Contacta! Acabou! Ah, sério, mano? Puta que me pariu A pedra me atingiu, cara Tá, vamos tomar cuidado aqui Pra não morrer Aê Nossa, ela tava com muito HP, cara Acho que o dobro Vou nada, vou nada Aqui não morre, não Vou soltar aquela frase de Loseiro Chegou nem perto Correr de container Beleza, bora ver diálogo Nossa, olha quem tá em cima do telhado Que brisa Meu irmão Eu sou um sábio agora Irmão Pega isso aqui, irmão Você recebeu Você recebeu o Medalho de Fogo Darune acorda como sábio O que que é que isso signifique Oh, eu te gostei Ai, ai Beleza Terminamos Fire Tempo Agora é hora de ir em Kakariko Village Pra gente Pra gente pegar a Warp Song Do... Warp Song de Gerudo... Gerudo... Do Biruta Ah, aqui ainda me dá 21 Ah, Spirit Temple Sempre, sempre vai ser Eu gosto de tudo naquele templo Gosto dos puzzles Gosto do conceito de... De... Mirror Shield Tá ligado? Do Silver Gauntlets Gosto da música Gosto da ambientação toda Gosto do boss Gosto de como você chega Na... Na sala do boss, né Que é... Mirando a luz No rosto da estátua Tá ligado? Tem até uma cutscene Pra aquilo e tal Gosto de tudo naquele tempo Toda aquela... Toda a ambientação do Spirit Temple Eu gosto, cara Tipo, eu não vejo... Não tem nenhum defeito Naquele tempo Mas uma dungeon Que fica par a par Com ele pra mim É Forest Temple também Forest Temple Sempre vão ser Meus duas favoritas Fica bem empatada Que estranho Cadê a cutscene? Acho que eu tenho que Entrar pelo outro lado, não? Era pra ter a cutscene Aqui agora Deixa eu entrar pelo outro lado Será que isso faz diferença? Não deveria Não deveria fazer diferença Nossa, fez diferença O lado que eu entrei Eita Apareceu uma mumia ali Um we dead Nossa, já pulou pra cá Descansa Você teve um dia bem ocupado Você é bem... É... Fortunate É... Tipo... Você é bem sortudo De tá inteiro É o que ele quis dizer Tipo isso De qualquer forma Escute isso Nocturne of Shadow É... 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 É aquela questão De ter que passar um tanto de frames Pra poder tocar na zonota Tá... Que a Triforce esteja com você Ou não, tanto faz Tá, agora Nossa, tem alguma coisa ali em cima Tem uma pedra ali em cima Mas acho que não faz diferença Eu pegar ela, não sei, vamos ver o que tem ali Oh, eu esperava que eu fosse pegar O Long Shot em Fire Temple, mano Eu juro que esperava isso Dane-se, Hyrule Pois é, foi basicamente chique disso Ou como ele disse, eu realmente não sou a Zelda Não tenho nada a ver Tá, não tem nada aqui, né Sei lá, né, mano, essa Ron Hacker aqui é meio duvidosa Tá, peguei o Perludio já fechado Perludio já fechado, ó Olha o Perludio já fechado Vamos usar Porque parece que é o único jeito de subir ali em cima mesmo Tá, eu venho pra cá Beleza O que que tem aqui? Oh Que brisa, mano Cara, interessante Combina até Esse Coisa tá aqui Tá, mas e se subiu um alvo pra mim ali? Não parece que subiu Vamos tentar fazer isso Que eu falei na última vez Ah Oh, caramba Tem um ali pra cima Que eu vou pra cima, não? Eu matei todos? Peraí Eu realmente matei todos os mercêndios? Deixa eu ver aquela palavra O que você tá fazendo agora? Tô tentando descobrir como que eu passo daqui, minha filha Como que eu vou pra chá do tempo? Nossa, eu pensei que tinha um buraco aqui pra um segundo Tá, não faz diferença Tá, mano Subiu aquele alvo E aí, mano Que que isso muda, cara Como que eu entro em Shadow Temple? Não é possível Não é possível que é pra usar glitch pra entrar em Shadow Temple Não é possível Ah Semente Semente É a mesma coisa É a mesma coisa Tem que botar a semente aqui Tá, bora lá então Mano Ainda bem que eu comprei mais de uma Quando eu encontrei o O O O cara que vende essas Magic Beans Ainda bem que eu comprei, mano Foi por instinto, mano Nunca se sabe, né, velho? Caralho O O O O Gordo vendedor de feijão É O O Eles se chama realmente Magic Beans Ou Beans Salesman Ou uma coisa assim Oi Ah, minha filha Nossa, esse cara Tá aqui em cima, olha Então Por isso Interessante O Soft Soil que fala Chama esse negócio Então, esse sapatinho aí é facinho de pô Nossa, você já pôs Não, mas você já tá no pé dele Já tá no pé dele, minha filha Você tá querendo fazer mais o quê? Não, mas você já tá no pé 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 É, a gente é mãe já, né, Adilson? O herói do tempo... Ele é que tem a melhor narrativa, pode-se dizer. Sério que isso deu um baú, velho? Apareceu atrás da casinha aquele baú, pelo visto. O que ele vai me dar ali, um long shot? Daria um bom filme, a história do herói do tempo. Ah, vou discutir o lató aqui. Oh, meu Deus. Sabe o que daria também um ótimo, digamos assim, filme, série, o que quer que seja? A história dele buscando a nave, tentando encontrar a navi. Daria um ótimo enredo também. Não, com certeza. Não, o mais sombrio é a Majora's Mask. O mais sombrio sempre vai ser a Majora's Mask. Agora, mas agora, tipo assim, o mais triste é a Ocarina of Time. Sem sombra de dúvida. Acho que eu não vou usar a martela tão cedo aqui. Ah, a Lens of True agora vai fazer uma falta aqui, eu acho. Tá, deixa eu ver. Tem dois olhos aqui. Ali tá fechado. Tem uma tocha ali em cima. Bom, vamos ver o que tem aqui. Aqui tá aberto. Hum. Tá, isso é fácil. Por enquanto. Nossa, tem limite ainda. Demorei para bater. Demorei para bater. Demorei para bater. Nem onde? Não. Filha da Mãe, vem aqui, vem. Caramba, mano, esse fantasma tá no lugar filho da mãe. Caramba, é uma coisinha nova. Ô bichus, legal. Se pá, vou ter que usar isso, pelo visto. Ah, deixa eu pegar aqui a Gold's Cutula primeiro. Oi? Ai ai. Que diferença, hein? Acho que tinha Twilight Princess perto do Majora. Mas Twilight Princess não é... Sombrio, nem nada. Eu não considero, pelo menos. Se bem que ele tenta ser, né, um pouco um sombrio. Mas eu não... Eu não acho, não. Sei lá. Ah, sim, é. Eu vejo que... Eu vejo que é mesmo o Breath of the Wild. Apesar de eu ter... Eu assisti as cutscenes, né, mas só. Aliás, inclusive, eu vou dar um jeito de... Faz tempo que eu tô prometendo isso, mas acho que dessa vez eu vou pegar um dia aí pra fazer isso de verdade. É... Pegar um dia pra fazer isso de verdade. Desbloquear meu U. Pra poder jogar Breath of the Wild. Até hoje não fiz isso. O que é isso? O que? 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 Ele? V mim. Um resumo da história assim, só assisti as cutscenes só. Eu vi o que acontece com a... Com os sábios lá, sábios não. Com os guerreiros lá, tá ligado e tal. Eu vi um pouco da história assim. Ah, tá. Eita. Ah, tá. Tá, peguei uma chave. Só isso. Ah, sério? Hum. Um baú. Mapa. É mapa. É claro que é mapa. Ah, não. É busso. Olha aí. Eu vi. Que bonitinho. Tá, deixa eu dar uma olhada numa coisa. Eu não deixei nenhum baú pra trás não, né? Não. Ah, tá. Eu vou ter que adivinhar aqui, mano. Ou então, deixa eu ver. Eu posso tentar fazer uma coisa. Porque todos são reais. Todos são reais. Ah, isso vai dar ruim. Uh, consegui, mano. Caraca. Tem que ser bem na... Se for bem na pontinha aqui, dá. Uh. Flávio Monteiro, um bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu por que o tia é live. Ah, é esse. Tá, mas e pra chegar do outro lado? Eu não peguei hoverboots. Eu posso dar aqui um... Um jump, né, mano? Um mega flip. Mas... Mas eu preciso da hoverboots. Eu preciso encontrar hoverboots antes de continuar aqui. Opa. Valeu por compartilhar a live aí, Edilson. Ah, mano. Ah, não. É assim. Eu vou pegar hoverboots, acho que mais depois. Eita porra. Ai. Tem uma chave ali. Caraca, mano. Ai, meu Deus. Tá, eu quero ficar no meio. Pô, mano. É sério? Ele é curioso. Pois é. Tem uma chave pra lá. Bom. Vamos dar um save, né? Parece que aqui é o único caminho. Uhum. Ah. Caraca. Será que eu tenho que pular mesmo? Acho que eu tenho que pular. É. Tem um baú ali. Vamos ver se isso não é um... Um... Um ice trap... Oh, ice trap, ó. Queria que fosse a hoverboot, senão o mapa... Oh. Eita. Escondidinho o negócio, hein? Ai, ai. Subir isso aqui vai ser chato. Nossa, tem quatro lâminas. Agora que eu vi, mano. Caraca, mano. Como que eu vou subir isso? Uh. Puta que pariu. Sério? Tá, mas isso... Tá. O alvo ainda tá ali. Mano. Eu vi o alvo ali, cara. Pera aí. Tá mais pra cima? Tá. Caraca, hein, mano. Ai. Gente, me perdoa. Ah, tá bem no meio. Ai, ai. Mapa. Como é que eu imaginei? Uh. Ah, já mostrei como sobe ali, pô. Só peguei um atalho. Olha. Tá aberto aqui. Mas não tem o barco? Puta que... Nossa, o barco tá ali na frente. Ah. Pera aí. O barco parece que tá afundado. Ah, não, não, não. Não tá, não. Tá certinho. Cacilda. Nossa, a gente faz esse templo aqui meio que ao contrário, pelo visto. E tem uma vaquinha aqui. Eita. Lá vai o Tarzan. Pois é. Tá. Só checando. Ai, ai. Nossa, mano. Caraca, mano. Esses inimigos... Ai, mano. We're dead é foda. A vaca tá em todo canto. Pois é. Não, tava agredido. Não. Tava só fatiando a carne pra vender. Que tá cara. Tava dando ouro. Um HPzinho vinha calhar agora, hein. Nossa, tá todo arco-íris isso aqui, hein. Preciso de chave. Eu acho que dá pra pular até lá, mesmo sem Hoverboots. É, dá. Ui. Tá, temos que esperar aqui agora terminar o vento. É verdade, né. Podia ter pago o leite com ela. Cacilda, é sério isso? Nossa, tá em lugares alternados isso aqui. Olha, tem uma escutula ali. Não! Puta que pariu, viu? Puta que pariu, mano. Tá, eu vou pegar o leite com a vaca lá. Meu Deus, cara. Você é louco. Beleza. Beleza. Vamos tomar aqui agora um HPzinho. Oi? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Não, não. Estou aqui. O que é que está aqui? Eu não vou ter que sair. O que é por ele? É verdade? O que é que está aqui? Você é louco. Não, estou aqui. Eu não vou ter que sair um HPzinho. Não, não vou ter que sair daqui. Não vou ter que sair daqui. Não, não. É verdade. Estou! 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 Buta! Estou! Estou! Tá, aí é foda. Não poder enxergar é foda. Peraí, deixa eu... Puta que pariu, cara. Câmera, me ajuda. Aí. Ah, meu Deus do céu. Que tortura. Quer o quê? Ei, meu amor. Você quer saber, eu tava até a fim de pedir um em Big Mac. Ah, que cara de surpresa é essa? Não pode querer mais um Big Mac da vida, não? Como é que é? Eu sei. Mas é que a vontade de falar mais alto. Entende? Tem alguma coisa aqui na frente? O que é isso? Mano, que inferno. Confia. Eu não sei se dá. Eu tinha que matar esse inimigo, cara. Por que que não dá pra subir? Oxi. Por que que não dá pra subir, mano? O que que é isso? O que que aconteceu? Ai, cara. Qual... Que porra foi essa, irmão? Eu não tô entendendo a nada. Tá, vou tentar pular. Tá, vou pular, mas... Sei não, hein. Mano. Cara, eu não tô entendendo. Eu fico de boa ali com as Iron Boots, mas se eu tiro elas, eu fico ali preso na beirada. Que que é isso? Qual foi? Que pariu. Era o vento. Agora faz sentido. É o vento que tava me empurrando. Tá, peraí. Nossa. Puta que pariu. Tá, pera, pera, pera. Tá, agora eu entendi o que que tava acontecendo. Eu não vi que tinha um ventilador ali. Eu não tinha visto. Gente, que dujo é essa. Tem um monte de olho soltando foguinho, cara. Isso é muito ruim. Mas agora tá explicado, porque quando eu tirava Iron Boots, eu ficava preso ali. Sim, sim, é o que eu vou fazer. A questão é, eu tenho que tomar isso daqui antes de morrer, né? Tá, aqui eu preciso pôr os Iron Boots. Eu sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, ela vai começar a soprar. Ai. Puta merda. Fazendo um favor a mim mesmo. Confia na Cal. Pois é. Ai, meu Deus. Ah, eu tenho que... Puta que pariu. Ah. Puta, não fica ali, mano. Ah. Puta, e eu tenho um bom bicho. Eu tenho um bom bicho. Não é o suficiente? Tá. Estranho. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Tá, acho que a ideia é a gente ir voltando. Puta merda. Nossa, isso tá rápido. Ai, como eu quero fazer glitch. Será que dá pra fazer? Será que tá igual? Tá igual. Deixa eu ver. Tá, mas eu não vou fazer isso não. Vamos fazer o puzzle. Dá pra descer aqui? Tá. Não. Espero que eu tenha mais um pouco. As vezes o meu... Meu vontade de speedrun fala mais alta. Puta que pariu. Dei o Jump Ataque muito cedo, pulei muito cedo, oh meu deus, não, oxi, nossa, tem Onde foi nada Tá, vamo espalhar assim Caramba, o outro tá ali, irmão Por favor, me diz que eu não tenho que, ah, eu vou ter que pular Pera Isso não parece que tá muito certo Eu tenho que dar um backflip, eu tenho que pular aqui, o que eu tenho que fazer? Uh Meu deus, ainda tem outro ali atrás Não tem outro ali Ah, eu tenho que perder Peguei um brasil Peguei um brasil Não, não, eu tenho que ter mais Eu tenho que pagar Não, não, não Só, eu tenho que pagar Ah, eu tenho que pagar Papel Não! Não, não. Não. Tá, deixa eu subir, será que dá para eu pegar um atalho com isso? Fazer o atalho quer dizer? Interessante Você faz chato ao tempo ao contrário aqui, irmão Ah E agora tá perto aqui E agora tá perto aqui Meu Deus Jesus, cara Que salinha torturante que esse Manolo colocou aqui, hein Meu Deus Eu vou até tomar o resto do leite já aqui pra me ajudar porque, sério Você é louco, irmão Eu vou até tomar o resto do leite já aqui Nossa, eu pensei que ia cair, velho Tá, tudo bem, dane-se Deixa elas aí Não me encher no saco, tá tudo certo Mano, eu tentei pular pra direita Só que Fiquei com uma barreira ali, mano Que eu não entendi nada Ah, serve Peraí Ah, mano Olha isso Jogou o que sabe Me respeita Menina Tá, agora tem uma dúvida Eu preciso apertar aquele botão Em que caixa que eu vou apertar esse fucking botão, mano Eu não vi nenhuma caixa no caminho Tem três baús aqui Oh Botãozinho escondido, hein E aí Toma Uma chave... Ah... Um HP Tá tudo bem Oi? Tudo bem Por favor, né? O puzzle aqui é óbvio, né velho? É sério que é pra levar essa caixinha pra lá? Meu Deus Eu tentei uma explodir todas Mano, eu vou ter que levar a caixinha... esse... todo esse caminho Pelo amor de Deus, isso vai dar merda Isso vai dar merda Eu tô sentindo que vai Como que eu vou pular, mano? Como que dá pra pular nessa altura ali? Pior que dá Tá... Tá, eu tenho que pular realmente... Só que eu tenho que pular no ponto máximo Não posso pular nem nada mais cedo Ah... Ah... Não deu Tá... Isso não vai ser fácil não Ah... 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 Ahahahahaha... Não... Puta que pariu, cara... Deixa eu soltar um farolizuíndio aqui, velho, porque isso vai ser foda. Pera. Eu voltei aqui. Meu Deus do céu. Eu voltei aqui, eu voltei aqui, eu voltei aqui. Eu não voltei na salinha, mano. Puta que pariu. Meu Deus. Ainda bem que eu tenho farolizuíndio. Olha. Puta que pariu, que porra é essa, velho? Mano, é sério. Eu vou morrer, velho. Ai, ai. Eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Eu vou, eu vou. E não tem como sair da dungeon, pode dizer assim. Só resetando aqui. Aliás, é. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Mano, eu vou me... Se bem que eu não tenho um lugar muito certinho pra poder pegar uma fada, velho. Não tem um lugar exato pra isso. Ai, cara. Eu vou ter que ir lá na vaquinha? Eu acho que eu vou ter que ir lá na vaquinha. A questão é, tentar ir lá sem morrer. Vamos encher meu HP, comprar duas poções e é isso. Eu tentei, irmão. Ah, tá. Mas é isso. É isso que a gente tem que fazer. Porque, na moral... Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. É. Tem que ser com a poção, porque... Dá... Dá pra procurar a fada? Dá, mano. Mas... Pô. É. Oh, valeu pela bomba. O que? É, mas não tem onde pegar a lente, basicamente. Não tinha onde pegar a lente, porque não tava em Gerudo... Não tava em... Não tava em... Bomba... É, Border of the Well. Não tava lá, não. Em Border of the Well eu peguei outro item, eu nem lembro qual que foi, mas eu peguei outro. Não lembro se foi Silver Gauntlets ou Golden... Não. É, acho que foi Silver Gauntlets que eu peguei lá. Tá, eu vou ter que tocar aqui três vezes, mano. Primeiro é que eu vou encher meu HP. Beleza. Não, a Golden Gauntlet eu peguei em um outro tempo. Pronto, agora estamos preparados. Vamos. O que é isso? Tá, olha só, tá aqui, entrei aqui, certo? Tentar criar aqui um valorizente. Ele não vai lá pro início não, ele vai pra cá, não vai? Onde ele foi? Puta, mano, ele foi lá pra trás, velho. Ele não cria o warp point aqui. Se ele não cria o warp point aqui, é melhor puxar o bloco, nem arriscar. Vou até... Evitar problemas. Não, isso daí acho que não vai mexer o saco não. What the fuck, irmão? Ah, que cacilda, viu, cara? Não, 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 tem... Se você leva voidout aqui, por exemplo, você volta aqui, exatamente aqui. Por exemplo, se eu vou... Se eu levo esses espinhos aqui, né? Se eu levo voidout aqui, eu volto pra cá. Exatamente aqui. Só que aí agora eu não sei se aqui conta como uma entrada, né, por conta disso. Pra voidout, conta, né? Mas acho que pra farores wind não. Tá, mas agora aqui a minha dúvida. Como que eu pulo com essa caixa pro outro lado? Porque aqui, beleza. Aqui eu já entendi que dá. Tá. Vou só me preparando. Na pontinha. Tá, agora como que eu vou saber que dá pra pular pro outro lado? Porque, olha só. Ó. Aqui eu caio assim. Eu tenho que grudar. Só se... Hum. Hã? Siega! Siga! Siga! Você. Você. Isso. Estou por ele. Você. Vá! 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 Oxi! Como é que? Vá! Vá! Não vou deixar seu lugar. Você vai me apontar? Ninguém está ficando no lado. Mano, não dá pra pular com uma caixa, velho. Porque eu tenho que grudar. Com as mãos eu tenho que conseguir fazer isso. Aqui dá, beleza. Mas e para o outro lado? Se eu tacar essa caixa, ela simplesmente quebra, pô. Hum. Hum. Vá! Pronto! Nosso trabalho com um novo Vá! 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 Diferente! O que é isso? Ah, eu acho que eu tenho uma ideia. É o seguinte. Tá, vou fazer um negócio aqui pra me adiantar, tá? Seguinte, tem que lembrar que esse cara consegue fazer o mesmo botão ter duas funções. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece se eu apertar aquele botão uma vez, duas, três, não sei. Aí a gente já deixa a caixa lá. Aí a gente já deixa a caixa lá. O que aconteceu aqui? Eu consegui fazer um pulo sem grudar no chão. Fala, meu bem. Tá com fome, né? Hã? Tá, eu acho que você serve pra isso mesmo. Tá bom, tudo bem. Eu já vou fazer já bem certo. Mano, eu consegui fazer um pulo sem ele ter que grudar. Foi um pulo muito específico. Mano, se eu consegui uma vez, por que eu não consegui duas? Eu queria saber como que eu fiz esse pulo. Eu queria saber como que eu fiz esse pulo. Olha aí, ó. Tá estranho, deixa eu ver. Melhorou? É que o meu microfone estava meio longe. É que o meu microfone estava meio longe. Eu tento fazer a caixa Obviously. Eu penso queivinha que o meu microfone estava meio longe. Teve muito, ó. É realmente bem intensa. Você gosta de hoje. É realmente bem . O que é isso? Por que que você tá inconsistente? Eu tô vendo, o que que serve, o que que não serve? Aí, ó. Às vezes vai, às vezes não vai o pulo certinho. Tem que ser na sorte. Tem que ser muito na sorte. Não tem nada aqui pra ajudar. Aqui eu paro, eu já entendi aqui o que acontece. Eu paro dentro do bloco aqui. Eu paro dentro do bloco aqui. Ontal. E aí. Não é Paula, eu acho que não vou pedir. Eu tava fazendo teste só pra ver se tinha alguma consistência, entendeu? Eu tava querendo ver se tinha alguma consistência. Pelo visto, não tem, não. Não dá pra pular assim no diagonal também. Cara, isso não faz sentido. Eu tinha que ter o quê? Sabe o quê? A hover boots. É com ela que dá certo. Eu preciso da hover boots, mano. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou setar aqui a farolizu índia aqui. Mano, assim. Fazer isso daqui sem glitch, basicamente. A única forma é... É com hover boots. Eu acho que a hover boots vai estar em outro lugar. Porque vários itens eu encontrei fora da dungeon. Martelo foi fora da dungeon. Silver Gauntlets foi fora de Warrior Temple, por exemplo. Hookshot foi na carinha do telhado. Arco foi... Lá em Ice Cavern, né? Pra completar Fire Temple. Tudo foi fora da dungeon. Tudo. Acho que menos Boomerang. Mas de resto, tudo foi. Então... Eu vou caçar esse... Essa... Essa coisa em outro lugar. Porque, por exemplo, se eu quisesse apertar esse botão aqui... Eu poderia fazer isso daqui, eu acho. Ah não, não ia dar, não. A nave não chama pra Bombe Show. Faz sentido. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar o fora daqui. Eu vou só ter certeza... Que eu tô certinho aqui. Se bem que não faz muita diferença o Barulhos Wind aqui. Mas eu ganhei um tempinho, vai. Olha, se bem que... Provavelmente eu vou sair daqui, mano. Então... É... Deixa quieto. Deixa quieto. Ah... Tá bom. Então... Vamos... Dar o fora daqui. Vamos pra... Qual que é o lugar mais perto? Vamos lá. 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 Vamos ver se a gente encontra... De repente, a Hoverboots lá. Eu acho que se pá, a Hoverboots vai estar lá. E talvez a gente vai encontrar o Mirror Shield aqui, se pá, viu? Ou alguma coisa assim. Talvez a gente vai encontrar a Hoverboots em algum outro lugar, então. Se não for o caso. É... 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 Ah, Giant Snife. Se fosse o Bigoron Sword. Cadê o outro Wallet? Tá. Nossa, só liberei essas duas recompensas com... Tendo 80 em uma, escutou os tokens, hein? Ei! 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 O que é esses Bronze? Ei! Os dosοm 14% Obrigado. Ela é útil se eu for fazer... Se eu for fazer... Infinite Sword, ela é muito útil. Porque ela é muito útil... A gente tem mais um pouco diferente... Certo? Se você quiser fazer... Certo? Você precisa fazer agora. A gente tem mais um ponto de rupto... Novamente que isso! Foi tudo bem. Opa! É sério! Opa! 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 das espadas dá menos dano que a Beggoron Sword. Não, ela não dá menos dano. Gustavo, olha só quem chegou. Bom dia, batalha de boa noite. Ela dá... A Master Sword, ela dá mais dano em dois inimigos específicos. Que é o Ganon e o Flurry Bomb. Aquele inimigo de fogo lá que fica girando em Fire Temple. Ela dá mais dano que a Beggoron Sword nesses dois inimigos. Você não pode cruzar o deserto a não ser que você passe por dois Trials. Ah, tá. Blá, blá, blá. Tá, tá bom. Olha, tem uma escultura ali. Nossa, como que eu cato aquela escultura? Assim? Oh, que legal. He he, que interessante. No final das contas, nem precisa da Giridocard, basicamente. A Master Sword dá mais dano em dois, o Ganon e o Dorf. Hum, ó, isso daqui é intencional, hein? Puta que pariu. Tá, entendi. Já vou encerrar aqui, meu irmão. Relaxa. Tem que ser em cima. Tá bom. Aqui tá a Vanilla, né? Pera, tá. Tá. Eita, tá um pouco diferente. Me parece um pouco diferente. Nossa, o caminho tá diferente mesmo, mano. O caminho tá definitivamente tá diferente. Nossa, ele ficou do lado de cima, mano. E bom dia, boa tarde, boa noite, Thales. Você tá bem, mano? Tá, aqui tem que vai me dar aqui. Será que vai me dar Lens of True? Ah, podia me dar Lens of True. Ah, a fada continua andando, mano. Ah, a fada continua andando, mano. Beleza. Relaxa. Relaxa. Chegou meio que no final, daqui a pouco eu vou estar encerrando aqui, que eu tenho que jantar, irmão. Cara, ah, seguinte, a gente vai ter que caçar... Tá, pra gente ter progresso nesse jogo, nesse, 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 nessa home hack agora, a gente precisa de três coisas. Uma dessas três coisas. É, provavelmente, né? Aliás, não, acho que duas só. Lens of True. Ou... Hover Boots. É. Aposto que se eu for tentar fazer o caminho aqui, não vai dar certo, né? Vamos ver. É... Eu tô... É. Dá não. O caminho tá diferente. Não tá vanilla. Então, né? Eu tenho o... Trial pra fazer aqui desse... Desse negócio, cara. Não, vou deixar a epona aqui mesmo. Eu tenho o trial pra fazer do... Da... 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 Da flecha, cara. Do arco. Ai, cara. Desistir. Onde será que vai tá essas... As Over boots Ou Lens of True, hein? Onde será? O que é que você quer? O que é? Não tem que falar, não? Só que isso pode me perguntar. Não cai no chão. Mas o peito dele não cai no chão, não. Isso nem custou no chão, né? Ué! Hum... Tá. Aí, aí, mano. Já fez o minigame do carteiro? Do carteiro? Que minigame do carteiro você tá dizendo? Tá. 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 Eu vou começar a considerar esse Rum Rack agora como um randomizer, tá ligado? Isso aí é a procura da Hover Boots ou da Lens of True. Oh, peraí! Eu não vi a Lens of True à venda? Cara, eu acho que eu vi a Lens of True à venda. Se eu me lembro bem... Eu tô achando que eu vi a Lens of True à venda. Mano, deixa eu verificar isso. Vamos lá tocar a Creco Village. Vamos checar algumas lojas. Você tem que chegar na ponte de Kakariko antes dele. Ah, não! Esse... É na ponte de Kokiri Forest. E esse minigame aí não dá nada pra você. Ele não dá recompensa nenhuma. Cara, agora que eu parei pra pensar. Eu acho que a Lens of True tá à venda. Eu acho que eu lembro de ter visto ela à venda nessa Run. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada nas lojas agora. Tá, poções. Fazendo de usar o Portion Shop. Tem algumas pistões ali. Tem alguma coisa boa pra eu pegar? Double Defense, hein? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vou só checar as lojas. É, gente. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou só checar essas lojas. Vou pegar Double Defense. E aí, quando eu pegar Double Defense, eu vou encerrar lá. Beleza? E aí, a gente continua amanhã. Tá, não tem nada aqui. Deve estar na loja de criança. Tem muita coisa pra gente checar agora, viu? Não. Se for considerar esse daqui como um Randomizer, tem muita coisa pra gente checar agora. Não. Pegaram o Sword ali. É... A loja de Zoaras vende só peixe. Agora que eu lembrei. Não, eu vou fazer o contrário. Já que a gente tá aqui... Deixa eu pegar a Demo Defense primeiro e achar com a loja do Link Criança. Tá, não. Tá, não é? Não. 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 Monster o Doom niçer não? Não. Não tem nada aqui. Espeitar os costumes. Na maisWHILE! Não. Tem! Beleza. 27, mano. 28, mano. 28, mano. 29, mano. Agora vai embora. Tá. Vamos lá checar as lojas então e já era. Vamos lá. 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 Vamos lá.